Fala galera, Davi Wolf trazendo mais um vídeo e hoje galera eu vou ensinar a vocês como fazer uma máquina de plantar e colher quase automático. É esse troço aqui, vou mostrar pra vocês pra que que serve, ó. Coloca aqui, para terra, ó. Planta as sementes. Aperta essa alavanca várias vezes. Tá vendo? Aperta essa alavanca aqui e pronto. É tipo, quase automático, não é exatamente automático. Então eu vou aprender a fazer, você vai precisar de muito, mas muita farinha de osso. Muita mesmo. É, repetidor, redstone, ejetor, alavanca, bloco qualquer e terra. Vou fazer aqui, ó. Coloca um, dois, três, quatro blocos de terra. Se você quiser pode fazer mais, só que eu prefiro fazer com quatro. Fica pequenininho, compacto. Depois você coloca mais três blocos aqui. E mais... E tampa aqui, ó. E aí você coloca... Ejetores aqui. Aí você vai aqui, põe um bloco aqui em cima. Pegou outra coisa que esse S.I. Pistão. Põe o pistão aqui, ó. Virado pra... Essa direção, pra baixo, né. Depois, você vai tampar aqui, pra ficar bonitinho. Depois, você passa uma camada aqui. Passa redstone aqui, ó. Põe aqui, redstone. Tampa mais, pra ficar mais bonitinho. E agora vamos aqui atrás. Pode quebrar esse bloco aqui, se você quiser. Aqui atrás você vai colocar... Quatro repetidores aqui, ó. No nível padrão. Depois, você vai puxar um fio de redstone aqui. Aqui você pode quebrar. Até aqui. Agora, você vai pegar uma alavanca, pôr aqui. Uma alavanca, pôr em qualquer lugar aqui. Pode ser aqui, 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 ou aqui. Vou colocar aqui, pra ficar legal. Tá funcionando já. Só falta colocar a farinha de osso. Então, vou dividir aqui a farinha de osso em quatro partes. Pronto. Vai ficar dezesseis pra cada. Dezesseis aqui. Dezesseis aqui. Dez... Eita, coloquei o troço errado. Põe a semente. Apertando as alavancas. A alavanca. Aperta aqui. Pronto. E é isso, galera. Isso foi vídeo. E, galera, outra coisa que eu queria falar. É que, antes de eu dar essa paradinha no canal. Eu falei que eu ia fazer uma série. Até coloquei nas intros. Que era... Antes do Davi Wolf. Uma série que tinha até uma música meio misteriosa e tal. Eu vou ter que adiar essa série, galera. Que eu tô devendo muito vídeo pra vocês e tal. E também dá muito trabalho essa série. Eu vou contar como eu cheguei até aqui. Vai ser muito da hora essa série, mas eu vou ter que adiar. Então... Mas eu vou fazer outras novas séries. Vou tentar gravar com amigos. E esse foi o vídeo. Deixa o like, comentário, blá 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 blá. Fui.